Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Soultech Linhares Quem Vos Fala. É um prazer imenso tê-los aqui. Bom, dando continuidade a nossa saga de vídeos de Rise of the Tomb Raider do modo meta de pontos pra quem aí tá perseguindo a platina no PS4, a milha no Xbox One ou 100% aí no PC, tá? A gente vai fazer agora essa fase aqui, Catacumba das Águas Sagradas, tá? A gente vai escolher esse jogador aqui, galera. Esse jogador que tá aparecendo aí no vídeo pra vocês com essa combinação de cartas, tá? Nós temos ali 300% de bônus. É muito mais do que o suficiente, tá? Lembrando que a gente tem que conseguir aí 8 mil pra passar tranquilamente pela fase. Começando aqui. Começando. A gente vai fazer logo essa conexão aqui, ó. De um toco ao outro. Já vamos passar aqui, ó. A fase é bem tranquila, tá, galera? É só seguir o vídeo aí. Aqui não tem inimigos, aqui é só puzzle. São puzzles bem fáceis de resolver. Vocês vão conseguir aí passar sem nenhum esforço, tá? Vamos atirar aqui nas lanternas. Ok. Ok, não tem mais nada. Vamos subir aqui. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo tem uma caixinha. Vamos pegar ela aqui. Ok, vamos subindo. Mais lanternas ali. Vamos tentar atirar daqui, né? Ok, mais uma. Perfeito. Ok, virando à direita aqui, atrás desse barco, galera. A gente tem mais um item aqui. Vamos pegá-lo. Em seguida, a gente vai pra esse toco aqui, ó. Acionar aqui esse barco, tá? Acionar aqui esse barco. Essas lanternas que tem aqui, galera, é só mesmo pra você não perder o multiplicador, tá? Por enquanto, ela é só um recurso aí pra você não zerar o multiplicador. Não precisa ficar atirando nelas aí o tempo todo, não, tá? Mas quando acontecer isso aí que aconteceu comigo, de eu perder muito tempo, aí você tenta compensar ir acertando uma lanterna, tá? Ah, caramba, quase, hein? Ok. Ok, pulou. A gente vem até o final, ó. Tem bastante item aqui. A gente já tá com quase a pontuação que a fase exige aí. Sem contar com o bônus de kart, tá? A gente já passou, na verdade. Vamos puxar esse barco. Através desse mecanismo. E daí a gente vai flechando aqui as lanternas. E a gente se antecipa, tá? Pro barco aqui, ó. Pra não perder muito tempo. E tenta acertar aqui, ó. Tá? Tem que ser rápido, tá? Ah, droga. Cara, eu zerei. Mas tudo bem. A gente já conseguiu ali mais do que a fase nos pede pra obter ouro. Tá tranquilo, tá, pessoal? Às vezes a gente se empolga, quer continuar com o multiplicador ali contando, mas não é importante. O importante aqui é passar o mais rápido possível, tá? Mais rápido e de forma mais prática. Bom, seguindo aqui, subindo, tá? Tem mais lanternas ali, ó. Tem mais um aqui, ó. Foi. Acho que só. Agora só lá do outro lado a gente vai conseguir visualizar. Vamos seguindo. Um item aqui à esquerda. Dá pra pegar aqui? Não, não dá. Vou dar a volta. Vamos pegar esse aqui primeiro. Vamos dar a volta aqui, ó. Agora foi. Perfeito. Alguns poucos itens e dá pra gente ver alguns balões também ali através da grade. Estamos aí com quase 20 mil. Acho que a gente chega aos 20 mil aqui, né? Ok. Ok. Quase 20 mil. Bom, pessoal. Então é isso. Terminamos aqui a fase. Muito simples, muito rápido, muito prático, tá? Agradecendo mais uma vez por vocês estarem seguindo aqui os vídeos. Tá? Se esse vídeo te ajudou, não deixa de curtir, compartilhar com os amigos, tá? Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Um forte abraço. Bom gameplay. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!